Deixa eu ver quem é essa galera aqui, rapaz Vamos fechar esse romantismo todo assim Um abraço pra vocês, viu gente? Obrigado! Eu acho que a gente não, isso não me faz tão bem Como você imaginava, e eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento mal do coração Que fosse embora a tempestade e o mau tempo Ficaria só paixão, só paixão Mas não foi assim, você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Mente pro coração E não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver que o nosso amor aconteceu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Obrigado pelo carinho de cada um de vocês que estão aqui assistindo a gente cantar nessa chuva